E agora uma história misteriosa que está mobilizando a polícia. Uma carta revelou que uma casa em construção escondia três ossadas. Está aí a imagem do local. Renata Igrejas, quem teria enviado essa carta? Onde essa carta apareceu? E realmente tinham ossadas nessa casa em construção? Ô Renata... É uma história e tanta, hein, Dudu? Pois é, três ossadas humanas que estavam enterradas havia mais de três anos no quintal de uma casa em Itaboraí, região metropolitana do Rio, foram encontradas pela polícia civil. As três pessoas foram enterradas pelo ex-companheiro de uma das vítimas, o ex-PM Gilney Pavão, de 68 anos. Ele cometeu suicídio em dezembro agora do ano passado e deixou uma carta confessando a ocultação dos cadáveres. Nas investigações preliminares, essas investigações apontam que as ossadas são de Maria Rosane Guedes Barbosa, companheira então do PM, Rodrigo Guedes Barbosa e Germano Guedes Barbosa, mãe e filhos. Agora detalhe, Dudu, nessa carta o ex-PM negou que tivesse matado a família. Que história, né? Então, peraí, já foi identificado? Foi pela carta ou foi através, creio que de perícia ainda não conseguiu a tempo esse laudo divulgado? Então, na própria carta está especificado também o nome das pessoas? Sim, exatamente. O nome de cada um e a localização das ossadas ali no quintal da casa. A polícia encontrou essa carta dentro da casa e seguiu, então, a orientação. Tem setas, inclusive, com os nomes nessa carta. E o ex-PM explicou que não havia matado ninguém, apenas encontrado a família morta. E aí acabou enterrando ali no quintal de casa, não explicou porquê, enfim, não entrou em contato com ninguém. É uma história ainda bastante nebulosa, bem misteriosa. Mas a polícia encontrou as três ossadas de mãe e dos dois filhos ali no quintal dessa casa em Itaboraí, Dudu. É, se não foi ele que teria matado, então quem teria matado, né? Quem teria enterrado? A gente acompanhou muitos casos aqui de assassinos que matam e depois enterram, e enterram às vezes dentro da própria casa da vítima, né? A gente acompanhou aqui em terreno, essa coisa e tal. Então, é investigar para saber o que está por trás aí dessa mãe de dois filhos mortos, enterrados dentro aí dessa casa em construção. Não era a casa onde eles moravam, né? Era uma casa ali em construção. A polícia está cuidando desse caso. Renata!